Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sol Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Será que vela como eu? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Se a voz da noite silenciar Se a voz da noite responder Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Será que pergunta por mim? Será que pergunta por mim? Raio de sol vai me levar